Você já perdeu ou está perdendo urina? Isso está afetando a sua vida? Você está deixando de fazer atividades que gosta por conta desse medo de perder xixi? É disso que vamos falar hoje. Perda de urina em mulheres. Para entendermos melhor essa perda de urina ou incontinência urinária, que é o termo médico, precisamos falar um pouco sobre como funciona a bexiga. Ela tem basicamente duas funções. A de armazenar a urina que chega do cins para dentro da bexiga e o esvaziamento, que é expulsar essa urina da bexiga. Para que isso aconteça, tem todo um processo complexo que eu vou tentar simplificar hoje. Existe o músculo da bexiga, que é também chamado de detrusor, o esfíncter e o assoalho pélvico, que é o que sustenta essa bexiga. Tanto o esfíncter quanto o assoalho pélvico são responsáveis pelo mecanismo de continência, ou seja, para manter essa urina dentro da bexiga. Além disso, a bexiga está em contato com o abdômen, ou seja, qualquer diferença de pressão, o aumento da pressão abdominal, interfere na bexiga. Na fase de armazenamento, o músculo da bexiga relaxa, a urina vai se acumulando dentro da bexiga e ela não sai por causa do esfíncter, que está contraído. Depois, na fase de esvaziamento, é o contrário. O músculo da bexiga contrai e o esfíncter relaxa para que essa urina saia. Por isso, se você está perdendo urina, pode significar que tem algum problema nesse mecanismo que eu acabei de falar. Se você perde urina, a primeira coisa que você deve saber é se você está com infecção urinária. Existem muitos problemas que causam irritação na bexiga, como pedra na bexiga, tumores, mas o principal deles, nas mulheres, é infecção urinária. Você está tendo ardência para urinar? Tem uma sensação que está urinando pimenta? Você está indo várias vezes ao banheiro fazer xixi, mas chega lá e faz só um pouquinho? A sua urina está com um cheiro forte ou uma coloração diferente, mais escura? Se você estiver tendo esses sintomas, você pode ter infecção urinária. Existem diferentes momentos que você perde urina, mas eu quero chamar a atenção para dois deles, que são os principais. O primeiro deles é você perde urina quando tosse, quando espirra, quando faz força, quando dá uma boa risada, quando vai agachar ou pegar peso. Esse tipo de perda de urina, geralmente, é um sintoma de incontinência urinária de esforço. Então, na fase de armazenamento, o músculo da bexiga relaxa, e aí o assoalho pélvico e o esfíncter atuam para manter essa urina dentro da bexiga. Agora, se você tem algum problema nesse mecanismo, qualquer aumento de pressão já faz com que você perca urina. Uma outra situação é aquela que você tem uma vontade forte de urinar, de repente. Geralmente, é quando você está chegando em casa, pondo a chave na porta, ou escuta algum barulho de água, e vem aquela vontade forte de urinar, e muitas vezes não dá tempo de chegar no banheiro. Geralmente, essas mulheres acordam à noite para urinar, e vão várias vezes ao banheiro durante o dia. Esses tipos de sintomas, geralmente, estão relacionados a um problema chamado bexiga hiperativa. Nessa situação, o que acontece é um problema no armazenamento da urina. O músculo da bexiga, que deveria estar relaxado, nesses casos, ele se contrai, de repente, sem a sua vontade, em locais inapropriados, e faz com que você tenha aquela vontade forte de ir ao banheiro. Atenção, pois esse tipo de problema pode indicar uma outra doença, como Alzheimer, demência, esclerose múltipla, AVC, diabetes. Se você tiver esses sintomas, você deve avisar o seu médico. Agora, se você perde urina tanto quando você faz força, ou de repente, você pode ter mais de um tipo de problema de perda de urina. Isso é chamado de incontinência urinária mista. Que outras informações você deve prestar atenção antes de ir ao médico? A primeira delas é você ganhou peso recentemente? O aumento de peso, ele aumenta a pressão na barriga e isso pode piorar a sua perda de urina. Você tem algum prolapso genital ou uma bola que sai pela vagina? Aquela famosa bexiga caída? Os prolapso genitais podem piorar ou até mesmo causar alguns tipos de perda de urina. Mas é importante saber que mesmo sem o prolapso, você pode perder urina. Se você esvazia bem a bexiga, tem algumas pessoas que não conseguem esvaziar bem a bexiga. Então a bexiga está sempre cheia. E aí você perde urina por transbordamento, como um copo cheio. A bexiga fica tão cheia que ela vaza. Isso é mais comum nos homens com problemas de próstata. Mas pode acontecer também nas mulheres, principalmente naquelas que já fizeram alguma cirurgia para perda de urina. Você tem alguma doença que limite a sua ida até o banheiro? Tem algumas pessoas com artritis muito graves ou algum tipo de demência, problema psiquiátrico ou está acamada? Que na verdade acaba perdendo urina porque não consegue chegar até o banheiro. Você já fez alguma cirurgia ginecológica ou urológica e perde urina continuamente? Isso pode ser um problema chamado físsula, onde tem uma comunicação que não deveria existir entre a bexiga e algum outro órgão, como o útero ou a vagina. Se você está perdendo urina, isso não é normal. Você deve procurar uma ajuda médica, que nesse caso é um ginecologista ou um urologista. Essa é a intenção do canal Doutor Ajuda, ajudar você a ser um paciente mais bem informado. Você sabia que durante a gravidez a mulher pode perder urina? Isso acontece principalmente pelo aumento da pressão da barriga sobre o assoalho pélvico e sobre a bexiga. E além disso, a mulher grávida tem uma frouxidão ligamentar que acaba prejudicando um pouco aqueles mecanismos de continência. E se isso acontecer por mais de seis semanas depois do parto, avise o seu médico. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal, deixe seus comentários e curta os vídeos. E principalmente, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares.